Começando aqui mais um vídeo para o canal, tá? Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E hoje eu vou fazer um peixe, certo? Um peixe grelhado. Aí aqui são a batata, cenoura, pimentão, tomate. E vou colocar esse temperinho aqui, ó, pra aves. E aqui é manteiga com um dentinho de alho espremido, tipo uma pasta, certo? Pra pincelar o peixe. Então vamos lá, vou ensinar aqui passo a passo. Então aqui, ó, a manteiga, a gente colocou no micro-ondas um minutinho, ó, já derreteu a manteiga. E vai colocar agora o tempero. Olha só. Aí esse tempero você vai colocar aqui, né? Péssimo colocar. Poxa, gente, é o marido que tá fazendo esse peixe, tá? Eu tô só filmando hoje. Aí esse tempero, ó, você mexe ele bem direitinho pra poder pincelar o peixe, né? Olha só. Pincela aqui, ó, peixe todinho, ó. Pra pegar o gosto, né, no peixe. É tipo um tempero pro peixe, tá, gente? Pro peixe ficar bem saboroso, bem temperado. Tipo uma pasta de alho. Então, é... Tem gente que usa aquelas pastas de alho, né? Pode ser também, mas eu gosto mais é... O dentinho de alho já na hora. Aí você vai pincelando ele todinho, ó. Por dentro. Por fora também. Olha só. Olha só. Aí você pode pincelar, viu, gente? Pode colocar bastante tempero. Que... Pra ficar bem saboroso. E fica uma delícia. Agora vai ser esse outro lado, agora. Então, pro outro lado, né? Você pincelar ela todinho. Depois bota os ingredientes dentro. Aqui colocando todos os temperos dentro do peixe, né? Ó. Pimentão, a cebola, o tomate. Né? Eu coloquei uma cebola pequena toda dentro. Uma cebola. Eu cortei todinha. E um... E a metade de um pimentão grande. Você corta ele bem fino. A tomate você corta normal. Pode ser que ela solte... Aquela... 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 Aquela aguazinha, né? Aquela aguazinha. A cebola também já solta, né? E aí é pra dar um gostinho. E aqui a batatinha você bota dentro também. Eu não vou colocar uma toda. É uma batata pequena também. Mas como não vai caber, ele vai ficar muito recheado. Entendeu? Então aqui, ó. Coloquei a cebola toda dentro. Porque a cebola ela solta na água. Então ela cozinha junto com o peixe dentro. Ó. A batatinha bem fina. Olha como ele ficou dentro, ó. Bem recheado. Bem recheado. E agora eu vou embolir. E agora a gente vai enrolar ele, né? No papel alumínio. Olha aí, ó. Vai ficar tipo assim um peixe no bafo, né? Ele vai ficar bem cozidinho, tá, gente? Tá lindo. Pronto, gente. Agora a gente vai enrolar ele no papel alumínio, tá? E aí, então, de quantos minutos? De... Máximo uma hora. Máximo uma hora. Antes de enrolar ele no papel alumínio, gente, quando eu coloquei... É... Quando a gente colocou a batata, o pimentão, a cebola, a gente regou alho dentro. Alho não, é azeite dentro, tá? A gente colocou o azeite e por fora também do peixe. Depois que a gente enrolou no papel alumínio, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês e mostro como ficou o peixe. Gente, aqui a gente já tirou o peixe, né? Passou uma hora na churrasqueira, só que a gente viu que passou meia hora de um lado e meia hora de outro lado, certo? Pra ficar bem cozido. Olha aí, ó, como que ficou. Olha só. A gente tá abrindo pela primeira vez, viu? E a gente tirou só um pedacinho ali na ponta, só pra confirmar que tava bem cozido, que tava bem temperadinho, mas tá bem saboroso, viu? Show de bola. Bem cozido. E o cheiro aqui, vocês vão ver quando vocês fizerem. É... O cheiro é maravilhoso. E... E... E eu tirei um pedacinho, tá muito suculento. Agora abri aí, ó, o dentro. Deixa eu mostrar aqui. Tá aí, ó. Dentro, ó. Tá muito quente. Pronto. Então é esse o vídeo, tá, gente? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe joinha. Até o próximo vídeo. E aí, ó. Obrigado.